Boa tarde meus amigos, bem vindos ao diário de um português na Suíça Estamos aqui com o Daniel descendo no lago de Arbon Esse lago aqui geralmente é cheio e a gente não consegue descer nessa parte Mas hoje, no mês de fevereiro, como o lago está seco, a gente consegue andar sobre as pedras Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui da Suíça, do lago de Arbon No cantão de Santo Gale, quase congelado Mas o gelo está bem fininho, então não dá para subir nele O que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como eu falei pra vocês, esse aqui é o lago de roxar sequinho. Geralmente a gente não consegue fazer isso. Mas como a gente tá numa época do ano que o lago tá baixo, a gente consegue descer no lago e mostrar pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.